Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Você tem tido problema com a aprovação de padrão elétrico? Em breve eu estarei postando um vídeo em um dos meus canais do YouTube demonstrando como nunca ser reprovado pela Enel, pelos técnicos da Enel na liberação do seu painel elétrico ou do seu padrão elétrico de entrada. Eu peço a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim.